salve salve galera tudo bem com vocês eu sou michael e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal sobreviver galera no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês é uma técnica que a galera daqui né o pessoal local usam pra pescar né inclusive amanhã eu vou estar usando essa técnica porém infelizmente eu não posso gravar pra vocês porque eu não tenho um equipamento para gravação desse tipo de pescaria mas vocês vão curtir então acompanha aí o cara desce de boia velho sabe o que é boia de caminhão é boia de trator boia de caminhão é câmera de ar e eles descem pescando 10 12 quilômetros em cima de uma boia de caminhão velho e amanhã eu vou descer aí por cerca de 10 quilômetros pescando em cima dessas boias cara acredite se quiser pesquem muito né costuma se pegar muito pacu pacu grande esse rapaz de azul que você está vendo aí eu consegui pegar ele filmo pegando mais ou menos o ele pegou acho que se eu não me engano foi um pial provável de ter sido um piauzinho mas é um tipo de pesca bem comum aqui na região né vale muito a pena as pessoas eu acho que particularmente eu nunca vi aqui no youtube ninguém pescando de boia né sempre vejo de caiaque de barco já vi até com barco de cano barco de pet mas de boia né no caso de câmera de ar de trator eu nunca vi as pessoas se arriscando tanto para pescar e aqui é uma prática bastante comum né a gente desce cerca de cerca de 10 quilômetros dependendo do local eles desse mais né 10 20 quilômetros né dependendo da disponibilidade né do dia porque esses rapazes aí eles desceram cerca de três quilômetros a pena e demoraram mais de uma hora para chegar né no local onde eles estariam que eles desceriam aí o momento que eu falei que ele pegou eu acho que é o piau se eu não me engano é um piauzinho também vai desembaçar agora mas dá para ver ele puxando ainda e aí eles descem eles vão descer porque eles moram aqui perto de casa mas é isso aí galera espero que vocês tenham gostado muito tempo dessa nova aventura tô correndo atrás para poder comprar uma gopro para que vocês possam ver e acompanhar essa aventura de perto assim né porque é uma das sensações mais especiais e espetacular que eu já vivi na vida em relação de aventura então é isso aí espero que você goste desse seu like inscreva-se aqui no canal comenta bastante compartilha com os amigos ajuda a gente a bater as metas né e quem sabe a gente consegue comprar uma gopro rápido para a gente poder fazer essa filmagem para vocês então valeu galera fica com deus um abraço e até o próximo vídeo e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL